Fala, fala galera, Maurinho Passos do site Seasa Pouso Alegre, o maior, já cansaram de ouvir isso, mas vamos lá, o maior canal de comunicação referente a frutos, legumes e verduras. Não acredita? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber sempre uma novidade. E veja bem, se você se interessa por esse assunto agro, se você gosta desse mercado, se você quer entender um pouco mais, até mesmo para entrar, para dar uma bliscadinha, para ganhar dinheiro nesse mercado, eu acho que esse é o canal certo, eu acho que esse é o lugar, esse é o lugar que a gente está sempre comentando sobre dicas e formas para você ganhar dinheiro e sobreviver nesse mercado, certo? Então, o princípio, hoje a gente vai começar do princípio, gente, como é que você faz para conseguir um cartão de produtor rural e se torne um produtor rural, certo? Como é que você faz para ter a sua inscrição estadual para poder emitir nota fiscal como produtor rural? Aí você fala para mim assim, Maurinho, mas por que eu devo ser um produtor rural? Por que eu não posso abrir um CNPJ para vender no varejo? Você pode sim abrir um CNPJ, mas você, sendo um produtor rural, você tem algumas facilidades que o próprio sistema te dá, como algumas linhas de crédito muito interessantes, coisa que você vai pagar aí com algum tempo de carência, com uma margenzinha de 2%, 3% ao ano. Então, além de ser isento em muitas das suas atividades, o hortifruti, que é um alimento, ele é isento em muitas das coisas em ICMS. Então, o produtor rural te dá algumas vantagens de começo, entendeu? Então, se você vai se cadastrar no varejo, no supermercado para você entregar, Então, é interessante sim que você tenha a sua nota fiscal de produtor rural. E eu vou te dizer como é que você faz para emitir essa nota fiscal de produtor rural. Tá bom? Então, vamos lá. Você vai na Secretaria da Fazenda da sua cidade, certo? E vai munido dos seguintes documentos. CPFRG são os documentos pessoais, teu. CPFRG é comprovante residência, ok? Agora, do imóvel, do terreno que você está usando para plantar o teu hortifruti. Você vai levar ou, se o terreno for teu, você vai levar uma cópia da escritura, cópia simples, ou se não for teu, for de terceiros, você vai fazer um contratozinho de arrendo, certo? Contratozinho de arrendo, simples, colocando o número da matrícula daquele terreno, os dados da escritura, nome da pessoa, pedaço da terra, onde é que fica, pelo período que você está alugando. E você assina, outra pessoa assina, reconhece, reconhece a firma dessas assinaturas. E é isso aí, tá? Então, o contrato de arrendo ou a escritura do espaço. Do imóvel também, você precisa de uma matrícula atualizada, tá? Matrícula, comprovando que aquele imóvel ali está ok, realmente é daquela pessoa que está se pleiteando a alugar para você. Então, vamos lá. Do imóvel, você precisa do contrato de arrendo ou a escritura, cópia da escritura, certo? E a matrícula atualizada do imóvel, ok? Agora, você vai precisar de dois impostosinhos que estejam pagos desse terreno para apresentar também, que é o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Você vai precisar desse documento, certo? Referente à terra que você está arrendando, tá? E você vai precisar do CCIR, que é Certidão de Cadastro do Imposto Rural. Isso aí, Certidão de Cadastro do Imposto Rural. O que esse documento faz? Eu vou deixar o linkzinho, não precisa se preocupar não, que não é nada bicho de sete cabeças. Você pode entrar pelo site, pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, e pedir ele online, tá? Então, não é nada dificultoso. Esse impostozinho, só para você entender do que se trata, você só vai tirar ele uma vez também e acabou, tá? Porque a sua inscrição, ela sai com, tipo assim, qualidade indeterminada, tá? Então, enquanto você estiver mexendo no ramo agrícola, estiver emitindo nota fiscal, você não precisa atualizar de novo isso daí. Então, esse impostozinho é só para saber se existe alguma pendência, alguma irregularidade com o imóvel, tá? Então, se estiver tudo ok, ele vai sair lá bonitinho para você, é só você imprimir, colocar junto e levar junto com esses outros documentos que eu falei, tá bom? Então, para cada um item desse daí, eu vou tentar deixar o link aqui embaixo, que eu acho que é para facilitar um pouco mais, tá beleza? Então, eu espero que eu tenha ajudado. Se por acaso você gostou do conteúdo, dá um seguir aí no canal, que a gente vai estar sempre falando sobre esse assunto. Este foi, assim, numa série, este é o primeiro episódio referente a, como é que você pode ganhar dinheiro. Então, assim, o primeiro passo é você se legalizar, tá? Então, este é o primeiro passo, vamos lá. Se torne um produtor rural primeiro, legalizado, tá bom? E depois nós vamos mostrar aqui dicas de como é que você vai fazer para poder entrar no varejo, para poder vender o seu produto, para poder emitir uma nota fiscal, para poder mandar o seu produto para outros estados e vender aí no seu estado também, certo? Eu acho que é bem interessante para você, beleza? Me segue aí para mais. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí